Muito se fala em aquecimento global, em mudanças no clima e em impactos, por exemplo, na produção de alimentos. E em Santa Catarina, o que esperar? Quais alternativas têm sido levantadas até agora na agricultura? Esse é o assunto de hoje no programa Santa Inovação, que começa agora, aqui na TVA. Mudanças no clima têm sido apontadas como prováveis consequências do aquecimento global. Em Santa Catarina, órgãos como a Ipagre tentam apontar alternativas para diminuir possíveis impactos de variações climáticas. Esse e outros trabalhos desenvolvidos aqui no Estado são o assunto de hoje no Santa Inovação. E a gente recebe de maneira remota, então, para falar sobre esse importante tema, a Cristina Pandolfo, ela que é engenheira agrônoma, doutora e pesquisadora da Ipagre CIRAM, nas áreas de zoneamento agrícola e agrometeorologia. Muito bem-vinda ao programa Santa Inovação, Cristina. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, um programa muito agradável de a gente ouvir, né? Eu assisti a alguns episódios e quero agradecer, então, em nome da equipe técnica da Ipagre e toda a diretoria da nossa presidente, nessa oportunidade de estar aqui com vocês, transmitindo algumas mensagens, informações sobre esse tema, né? Que é bastante importante e que aí pauta, então, as ações de pesquisa e extensão da nossa empresa. Perfeito, muito obrigado pela presença. E a gente recebe também, de maneira remota, o colega da Cristina, o Everton Blansky, que ele também é engenheiro agrônomo, pesquisador da Ipagre, na área de monitoramento ambiental. Atualmente, coordenador do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental. Obrigado também por aceitar o nosso convite, Everton. Olá, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. De antemão, aí, corroborar o que a Cristina disse, né? Agradecer pelo espaço e que tenhamos uma boa discussão a respeito desse tema que é tão importante para a nossa sociedade. Perfeito. Ambos também são pesquisadores, né? Cristina, eu começo com você, então, a primeira pergunta. Você que é dessa área aí de agrometeorologia, né? Estuda a interação entre fenômenos climáticos, agricultura. Já é possível detectar aí, Cristina, impactos que sejam relacionados a essa mudança climática? Olha, nós temos feito aí acompanhamento e a geração de alguns cenários agrícolas. Assim, só para explicar um pouquinho, né? Para quem está nos ouvindo, existem várias metodologias, né? De a gente fazer uma estimativa, uma projeção do que seriam os impactos aí do aquecimento global, das mudanças climáticas, falando de uma forma mais ampla, para a agricultura. E dizer também que é importante as pessoas saberem que nem tudo o que a gente observa aí de catástrofe, é decorrência do aquecimento global ou das mudanças climáticas, né? Tem uma parte que é inerente ao clima, né? Então, o que se observa, né? Que a frequência desses eventos tem aumentado. Então, às vezes, as pessoas perguntam, ah, perguntam, né? Ah, tal evento, evento de estiagem de tal ano, desse ano, do ano passado, foram devidos ao aquecimento global? A gente não tem como fazer essa inferência, né? Dar essa resposta. O que a gente faz é olhar para o passado, compreender como é que é o clima e estudar a variação do passado frente ao presente e fazer uma projeção para o futuro. Então, quando a gente usa um dos métodos dessas projeções climáticas, que são os modelos meteorológicos, e nós agrônomos, nós somos usuários, né? Ninguém aqui é um expert, né? Assumido em mudanças climáticas. Nós somos profissionais usuários da informação que os meteorologistas geram, né? Que os institutos geram, e nós fazemos aplicações para a agricultura. Então, o que a gente percebe nessas aplicações? Que fica claro para uma projeção a longo prazo, a 2050, 2070, e já fazendo uma observação do que acontece nas últimas épocas, décadas, desculpa, é que há um aquecimento, sim, há um aumento da temperatura, o que a gente chama de anomalia. Anomalia é sempre uma diferença do que a gente observa com a média climatológica. Então, há um aumento, sim, da temperatura, principalmente das mínimas, há uma má distribuição da precipitação, né? Não há uma redução de uma quantidade total por ano, mas sim uma má distribuição dessa precipitação no Estado, né? E essas alterações têm uma implicação muito grande nos que nós chamamos dos índices agrometeorológicos, que são aqueles índices que nós, agrônomos, da pesquisa, da extensão, usamos, então, para fazer, então, uma conexão com a agricultura. Então, o que a gente está observando? Que se existe uma tendência de aumento das temperaturas mínimas, quais são as culturas que são impactadas em Santa Catarina? São impactadas principalmente as culturas de clima temperado, que são maçã, ameixa, videira, pêssego, aquelas culturas que exigem determinada quantidade de frio para estimular todo o seu processo de brotação. Então, você imagina, assim, facilmente, que se as temperaturas aumentam, mínimas aumentam, você tem menos frio no inverno, uma menor quantidade, né? Isso causa, do ponto de vista fisiológico, um desequilíbrio para as plantas, né? Então, isso já se observa, e isso é um dos motivadores também da parte do melhoramento vegetal. Eu não sei se depois vai entrar uma pergunta de ações mais específicas, mas são questões que são observadas e que servem para planejamento, né? Planejamento da agricultura. Quais ações nós precisamos desenvolver para estarmos preparados? Nós não temos uma bola de cristal, e nem tão pouco o objetivo é alertar no sentido de catástrofe, né? É estarmos preparados, temos inconsistência nos modelos, temos imprecisões, sim, mas é melhor estarmos preparados do que não avaliarmos as possibilidades. É assim que caminha a pesquisa, né? E a extensão nessas empresas de pesquisa e extensão, então, incorporam dentro do seu dia a dia da atividade técnica, ações para mitigação, né? Mitigação e adaptação. Às vezes o trabalho do agrônomo, ele não é tão tangível quanto um software que é lançado, um equipamento, né? Que é lançado no mercado, mas todas as ações que a gente desenvolve estão intrínseca nessa questão, né? Porque nós pensamos na questão da sustentabilidade alimentar, né? Na subsistência do agricultor, uma série de questões que possivelmente a gente vai conversar. Com certeza, a gente vai falar das ações, né? Voltadas, inclusive, para tecnologias, né? Que foram implementadas, aplicativos, para ajudar em toda essa questão. Eu abordei aqui um tópico muito, assim, uma coisa muito pontual, né? Dentro de tantas coisas que poderiam ser faladas nessa temática. E é bom para quem nos assiste também, né? Se inteirar do que está acontecendo, porque às vezes a gente pensa lá em aquecimento global, a gente já logo pensa lá do gelo derretendo, do aumento do nível do mar, mas impacta muito mais. E até quero aproveitar o Everton, que está conosco aqui também, o Everton Blansky, foi falado ali pela Cristina da questão do aumento da temperatura mínima. Mas tem outras questões também, a gente está falando muito, né? Na questão da agricultura. Podemos dizer que esse planejamento lá para 2050, 2070, como a Cristina comentou também, envolve a questão de pragas, doenças no cultivo também, Everton? Sem dúvida. É uma junção de fatores, né? Na verdade, aqui na Ipagre, a gente tem a cultura e a metodologia de trabalhar as áreas separadas, mas todas elas culminam numa coisa só, que é produzir mais, de maneira sustentável, e se preparar, mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas que a gente espera que aconteçam, né? Então, todo o trabalho de entender o que está acontecendo e traçar alternativas para viabilizar a agricultura num cenário de mudança, como é esse que tem sido muito trabalhado, divulgado, né? É o objetivo de tudo isso que a gente faz aqui, né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente fala muito, né, na última década, principalmente, na questão da mudança climática, né? Mas aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem um trabalho forte de entender, de medir essas condições climáticas desde a década de 40, década de 50, que já se tem esses trabalhos, né? Então, eu diria assim, o primeiro passo para a gente, como bem abordado pela Cristina, o primeiro passo para a gente começar a discutir a questão de mudanças climáticas é entender o passado, né? E o entender o passado, a gente não está falando de um ano, dois, três, né? Como a gente, muitas vezes, ah, esse ano foi mais quente, foi mais chuvoso, né? Isso não necessariamente é o assunto que a gente está tratando, né? Então, a gente fala de décadas de monitoramento, né? 20, 30 anos para você, de fato, chegar numa conclusão para que isso possa se transformar numa política de mitigação e que daqui a 20, 30 anos a gente vai conseguir, de fato, estar preparado para essa condição. Então, é um trabalho de longa data, né? Que muitas vezes o resultado dele não é tão no momento que a gente espera, né? Vocês dois falaram da questão do passado, da importância de olhar para o passado, né? Entender para atuar no presente e projetar o futuro. Até vou aproveitar você ainda, Everton, que é dessa área de monitoramento ambiental. Então, como é que é feito esse acompanhamento hoje, né? Esse monitoramento. você falou de 40 anos atrás aí já estarem monitorando, mas as ferramentas eram outras. Talvez, né? Não era tão eficaz assim como hoje. E como é que vocês enxergam o passado com as ferramentas atuais e aplicam para o futuro? Essa conversa é longa, tá? Eu vou sintetizar aqui porque, de fato, é um assunto que eu, particularmente, gosto muito e é um trabalho que começou muito antes de eu estar aqui na EPAG, inclusive, né? Uma série de colegas trabalham com isso aí há 30, 40, 50 anos, né? Então, assim, claro que hoje o aparato tecnológico que a gente tem, ele não se compara, né? A virada do milênio foi o ponto fundamental de mudança nisso, né? Onde nós passamos de uma tecnologia analógica, né? Que dependia muito do observador, né? O observador do clima e do tempo, né? Então, era tudo feito em papel, com instrumentos mecânicos, né? Convencionais. E esse dado, para vocês terem uma ideia, eu acho curioso isso, né? Então, assim, primeiro o dado ele era registrado manualmente, né? Depois ele era passado para uma anotação, depois ele era transmitido por fax ou até mesmo por correio para somente depois disso ficar disponível, né? Então, veja como é que era a coisa algumas décadas atrás, né? E hoje, hoje a gente tem uma rede e vale destacar isso, né? O estado de Santa Catarina é um dos estados que tem a melhor rede de monitoramento do Brasil, tá? Nós temos hoje 326 pontos de coleta de dados coletando dados 24 horas por dia, 7 dias por semana transmitindo esses dados automaticamente de maneira automática, né? Através da internet, né? E esses dados, eles são prontamente disponibilizados para a sociedade. Então, vejam a mudança que nós temos aí, né? Algo em torno de 90 mil dados por dia, né? A gente recebe e transmite e isso é veiculado tanto para o setor agrícola, para o setor de turismo, setor de serviços. Então, assim, é uma mudança muito grande e no meu entendimento nós estamos muito bem servidos dessas informações. e respondendo a tua pergunta de maneira bem rápida, o que esperar para os próximos anos, né? Vejam que agora a gente está na era da internet 5G, né? Então, assim, imagina o que a gente pode fazer quando a gente tiver uma cobertura de uma internet de alta velocidade que pode mudar, vai mudar os padrões de monitoramento, que é o assunto aqui, né? Então, eu acredito que a gente vai estar muito próximo de ter o monitoramento em tempo real de todas as condições meteorológicas e, consequentemente, condições climáticas do nosso estado. Então, assim, eu vejo com muito otimismo e muita ansiedade esse futuro que nos espera nessa área de monitoramento. Ótimo. E, Cristina, com todos esses dados, todas essas informações que vocês coletam, estudam, analisam, como é que isso chega lá na ponta para a questão de redução de perdas no plantio? A gente tem aqui em Santa Catarina algumas regiões bem específicas, né? A gente tem ali o plantio da maçã em um determinado período, em São Joaquim, região, tem a cebola e assim por diante. E o clima interfere muito nessa questão do plantio. Como é que esse produtor tem acesso a esses dados, a Ipagre e a Ipagre-Cirã contribuem em todo esse processo? Então, o Everton, depois ele pode falar de forma mais específica do AgroConnect, né? Mas um dos caminhos em que a informação chega através da nossa assistência técnica, né? Que é a parte da extensão que está dentro da Ipagre, né? A pesquisa, ela organiza a informação, sistematiza, né? Tira, enfim, tira conclusões, faz estudos e a extensão leva esse conhecimento até o agricultor. Então, a Ipagre tem essa, não digo facilidade, mas ela tem essa forma de trabalhar integrada na pesquisa e extensão e leva o agricultor, então, nos seus atendimentos. Os trabalhos, existem vários trabalhos que são feitos de várias naturezas, multidisciplinares, eu posso te dar alguns exemplos, né? Tanto a parte do zoneamento agrícola que define no Estado aí quais são épocas e regiões adequadas ao cultivo das espécies que são de interesse de Santa Catarina e essa questão de potencialidade do cultivo no Estado e essas janelas de semeadura ou plantio estão intimamente ligadas a essa questão do aquecimento global, porque os cenários mostram que com o aquecimento há uma mobilidade dessas áreas, áreas de fruticultura de clima temperado tentam se mobilizar para regiões com o uso de cultivares de menos exigência em frio e você me perguntou antes se tinha exemplos como é que acontece a gente vê o caso da maçã em que o melhoramento vegetal já desenvolveu algumas cultivares que têm menor exigência em frio então alguns materiais a campo, alguns pomares na região de Freiburg estão sendo substituídos por esses materiais genéticos que demandam menor quantidade de frio você falou antes em praga pegando um exemplo do que acontece com uma praga específica para a mandiota que se chama mosca do broto em Uruçanga em exceção experimental de Uruçanga existe uma pesquisadora chamada Érica ela é da parte da entomologia ela tem feito esse acompanhamento dessa praga e na região sul do litoral sul de Santa Catarina onde nos últimos anos teve uma alteração de temperatura de um grau então o que se observa maior a ocorrência desse tipo de praga que só acontecia na região de Turanópolis e norte litoral norte de Santa Catarina por causa de um grau na temperatura exatamente então um grau para a área biológica é muito significativo às vezes as pessoas não tem essa noção mas do ponto de vista biológico é muito impactante então se tiver uma praga que não acontecia numa região passa a começar a ocorrer o número de gerações dessas pragas elas aumentam dada a disponibilidade energética que tem isso são só dois exemplos então como chega o agricultor a informação através da pesquisa da extensão e o Everton vai falar depois possivelmente do AgroConnect que é uma plataforma de consulta que o agricultor tem e como ele bem disse não é só agricultor é toda a sociedade catarinense que pode usufruir dessa informação aí perfeito a gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação a gente vai voltar assim como a Cristina já antecipou o Everton vai falar do AgroConnect que é bem importante pra gente conhecer também e a gente volta já já com o programa Santa Inovação aqui na TVA voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA hoje falando aí do clima mudanças climáticas e também da questão da agricultura aqui no estado de Santa Catarina a gente está recebendo a Cristina de maneira remota lá da EPAG CIRAM o Everton Blansky também da EPAG e a gente falou no bloco anterior a respeito do AgroConnect que é uma plataforma que divulga informações alertas e o Everton está por dentro dessa iniciativa dessa tecnologia que contribui bastante não só para o produtor como de uma maneira geral a sociedade Everton o que é o AgroConnect? então o AgroConnect na verdade ele é ele é a versão atual de todo esse trabalho que a gente conversou anteriormente então com o advento dessas novas tecnologias a forma de se comunicar mudou muito e no meio rural isso não é diferente hoje o agricultor está com o seu smartphone está com o computador está editado está dentro desse a gente identificou essa mudança de padrão já há alguns anos então todo aquilo todo esse volume de dados que a gente gera então nós temos que fazer isso chegar para o produtor chegar para o produtor e chegar de uma maneira que seja muito simples e muito útil então transformar toda essa questão técnica e científica numa linguagem uma linguagem usual para o produtor esse é o AgroConnect é para isso que ele foi feito e é assim que ele tem sido usado então ao longo dos últimos anos a gente já está com essa ferramenta algo em torno de 5 anos de uso nós já ultrapassamos 1 milhão de usuários impactados então vejo assim que tem mercado tem demanda para isso é Santa Catarina a utilização ou quebra fronteiras também na verdade é bastante curioso isso porque nós temos uma grande quantidade de usuários da América Latina Argentina Uruguai porque o turista quando ele vem para o litoral de Santa Catarina ele usa essa plataforma para ver como é que está a condição do tempo como é que tem se comportado se tem chovido se a temperatura está agradável ou não então nós já ultrapassamos as fronteiras de Santa Catarina e do Brasil então isso é uma realidade mas é claro que o nosso foco principal é o morador de Santa Catarina seja ele urbano rural mas é o nosso principal público então o que que nós disponibilizamos nessa plataforma importante ressaltar de maneira gratuita funciona 24 horas por dia basta ter acesso à internet acesso à internet você tem acesso a todas as informações coletadas pela rede de monitoramento da EPAG e é claro que como dito anteriormente os dados por si só não dizem muito então com a ajuda dos nossos melhoristas dos fitopatologistas entomologistas agrometeorologistas a gente transformou esses dados em informações úteis para o agricultor então por exemplo o que significa 3, 4, 5 dias de temperatura acima de 20 graus o que significa em termos de cultura vários dias com umidade elevada várias horas de molhamento foliar então isso vai impactar na ocorrência das pragas na ocorrência das doenças nos pontos de colheita nas épocas de plantio então para cada uma das culturas do estado nós desenhamos essa estrutura para fazer avisos aos agricultores então ele tem condições favoráveis condições de alerta condições de atenção então ele já está acostumado a começar as práticas de manejo dele em cima dos avisos que são gerados e disponibilizados através da plataforma ou seja não adianta informar que vai ter temperatura elevada por um determinado período ou que vai chover três dias seguidos e sim dizer que impacto isso em cada região vai causar exatamente o produtor quer saber quando que eu planto quando que eu colho quando que eu executo as minhas práticas culturais e isso vai se dar o AgroConnect é mais uma informação para tornar ele mais eficiente gastar menos insumos consequentemente tornar a agricultura mais sustentável e gerar produtos de melhor qualidade essa que é a grande questão produzir mais gastando menos de maneira sustentável e o AgroConnect orienta o produtor a fazer isso Everton só fazer uma observação que o AgroConnect ele está em constante melhorias atualizações e isso tem muito a ver com a inserção das cadeias produtivas como elas usam informação quais são as demandas que elas têm então está sempre tendo novidades sempre coisas sendo melhoradas até porque o usuário também ajuda quando ele utiliza acaba alimentando também toda essa informação mas agora vamos pensar para frente lá Cristina você falou lá no primeiro bloco das projeções para 2050 2070 o que a gente pode esperar aqui no estado de Santa Catarina lá para parece tão longe mas daqui a pouco já chega 2050 Exato então o que a gente pode esperar como já foi dito a questão das anomalias positivas de temperaturas ou seja aumento das temperaturas principalmente das temperaturas mínimas em torno de 1.2 1.3 graus hoje nós já estamos na série histórica até o IPCC lança de maneira geral global 1.02 então nós temos aí uma previsão de aumento o que isso impacta o que isso significa para Santa Catarina e para a questão agrícola que para as fruteiras temperadas nós precisamos sim lançar mão de novos materiais genéticos dar apoio à pesquisa à parte de melhoramento fazer esses ajustes que é tão importante para o cultivo dessas da maçã uva ameixa enfim a questão de fruticultura temperada vamos pegar um caso banana a princípio é uma extensão de área porque é um aquecimento uma redução da intensidade de geada onde se planta hoje até 400 metros depois vai se plantar até 500 metros por outro lado tem a questão das doenças como o Blains que falou e banana é uma das culturas que estão dentro do AgroConnect então tem esse cuidado da questão das doenças da favorabilidade das doenças e pragas as culturas anuais como milho soja feijão trigo arroz que são impactadas também algumas culturas são suscetíveis a elevação de temperaturas e nós temos o caso por exemplo de feijão que causa abortamento em 28 graus então há um deslocamento dessas áreas que hoje tradicionalmente avança o seu cultivo a partir de para colheita em janeiro fevereiro tem que ser antecipado esse cultivo por outro lado você pode dar uma flexibilização na época de semeadura para as culturas anuais que são feitas em regiões mais frias então diminui a intensidade de jada por um lado você também antecipa a semeadura arroz já existe na Ipagre uma equipe coordenada pelo doutor Rubens da Estação Experimental de Itajaí que trabalha com variedades resistentes à elevação de temperatura temos também a questão de pastagens que a orientação é usar pastagens para sobre semeadura das características regionais em espécies mais adaptadas com implantação de culturas perenes e tudo isso sem deixar de lado e o Everton pode me ajudar muito bem porque ele também é da área a parte conservacionista a questão da conservação do solo das práticas de manejo agrícola a questão da reservação de água porque aumenta a temperatura aumenta o consumo de água para a dessedentação humana mas também a parte biológica há uma evapotranspiração maior então sempre associado qualquer cultivo a orientação da Ipagre é se possível usar práticas de manejo de plantio direto nos grãos o sistema de plantio direto em olerículas orientações quanto à preservação de águas de áreas de água de nascente e tudo isso leva o que? a gestão de políticas públicas que o Estado também tem para favorecer e dar o apoio ao agricultor então a Ipagre está aí para dar o apoio técnico científico para que todas essas políticas possam ser implementadas no campo e que é bastante importante para a gente encerrar então Everton aproveitando essa deixa da Cristina quais são os principais desafios principalmente nessa questão de políticas públicas para que a gente possa ter então um futuro promissor nessa questão climática e de plantio aqui em Santa Catarina são vários os pontos mas eu vou elencar na minha opinião os dois principais primeiro mitigação nós temos que estar preparados para esse ambiente de mudanças climáticas então tudo aquilo que a gente produz provavelmente vai ser produzido de alguma forma diferente num futuro não muito longe então nós temos que estar preparados para isso e que isso passa pelo conhecimento que é feito e logicamente também sustentabilidade é a palavra do momento e sem dúvida porque como é que a gente vai combater ou como é que a gente vai revidar essas mudanças climáticas todo mundo sabe das causas disso do aumento do gás de efeito estufa e tudo mais então mais do que nunca nós temos que focar na sustentabilidade na preservação dos recursos naturais no uso de uma agricultura mais sustentável porque além de nós produzirmos mais de maneira mais eficiente a gente vai estar ajudando a reduzir essas possíveis mudanças climáticas esse aquecimento então sem dúvida nós temos que nos preparar para esse ambiente e logicamente dar a nossa contribuição no sentido de reduzir os impactos disso tudo sustentabilidade é a palavra do momento e logicamente mitigação também vamos encerrar então com a palavra sustentabilidade te agradecer pela participação Everton até um próximo programa Santa Inovação obrigado pela oportunidade a IPAG está à disposição de vocês Cristina muito obrigado pela sua participação aqui no programa também nós que agradecemos obrigado e sucesso para vocês perfeito e antes de encerrar o programa Santa Inovação a gente traz então um comentário uma análise de Jorge Dousan sobre esse assunto que abordamos hoje aqui no programa Santa Inovação Jorge é com você que as inovações que as inovações seguem tendência não há dúvida muitas criações no mercado de moda por exemplo além das cartelas de cores de aviamentos começam a respeitar o que vai mudar na política na economia na sociedade na tecnologia e até mesmo no clima pequenos empreendedores por exemplo investem em sorveterias para o verão e as fecham no inverno legal perceber assim na agricultura da mesma forma muitos cenários vêm mudando o aquecimento global a mudança na relação da água por exemplo as chuvas isso começa a afetar grandes propriedades até pequenas negócios familiares começam a ser repensados existe uma ferramenta na administração que é a SWOT conhecida como FOA força, oportunidade fraqueza e ameaça vale a pena montar isso pequeno esquema no papel quais são as forças da sua propriedade quais são as fraquezas o que é oportuno que ameaças vêm aí então por exemplo aquecimento global sim é uma grande ameaça mas ela pode virar uma grande oportunidade uma dica interessante é não fazer isso sozinho existem universidades existem projetos de pesquisa de fomento a inovação que você pode abrir a sua propriedade para que as pessoas entrem dentro dela e a usem por exemplo como estudo de caso além de você aprender com esses pesquisadores você está ajudando que outras pessoas também aprendam contigo isso é muito importante olhe para as políticas de fomento procurem um associativismo local grandes associações empreendem junto inovam junto e é claro olhe para o que tem de tradicional em você existe muita coisa da nossa agricultura tradicional do nosso extrativismo tradicional por exemplo que nos ensina bastante aqui em Foranópolis no litoral a pesca da tainha por exemplo contemporânea aprendeu muito com a tradição a conservação da pesca tradicional fez com que nos últimos anos a gente começasse a ter ainda mais tainha capturada e respeitando o ciclo sazonal delas então dessa forma traga a universidade traga o fomento público invista nessas tecnologias nessa inovação mas também invista na sua história na maneira como seu pai como seu avô produziam eles tem muito a ensinar legal? fica uma dica comece a investir em você e busque nas parcerias uma maneira melhor de inovar e impactar no futuro que aí vem obrigado Jorge obrigado a você também que nos acompanhou aqui pelo programa Assessão de Inovação e em breve voltamos com mais um programa aqui pela TVA até lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.